Olá, meus amigos do YouTube, esse é o canal Chakra São Jorge, Santarém do Pará. Estamos aí hoje com um vídeo especial para vocês. Vamos estar aqui filmando a chegada no porto do DR, aqui em Santarém. Está chegando aí de balsa aí do porto de Santana. Atravessemos aí o rio Amazonas com o rio Tapajós. Estamos chegando aqui em Santarém. Fazer esse vídeo especial para vocês, tá bom? Peço para você que está aí pela primeira vez no canal, se inscreva no canal, dê seu like, comente, compartilhe com os amigos. E vamos aí, pessoal, assistir esse vídeo maravilhoso, feito para vocês aí com muito carinho, do nosso canal Chakra São Jorge, Santarém do Pará. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.